Fala meu queridão, mais um dia com várias ofertas bacanas aí pra vocês Lembrando que todas as ofertas pra facilitar a sua vida estão todas aqui embaixo Tintim por tintim, todas na descrição e também no Telegram se você quiser pegar Caso não tenha o Telegram, não queira, tem os links aqui embaixo E outras redes também a gente compartilha com vocês Beleza? Então não esqueça cara, sem mais delongas, joinha no vídeo, vamos embora pra essa parada Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro Então se liga no que eu vou te mostrar agora Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25% Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí Ah meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão com o cupom do seu camarada aqui Depois com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador Propriedade e pra finalizar, clica em ativar chave do produto Então a importância de você estar aqui no Telegram é o contato rápido Eu chamo da rede mais rápida que tem, então a gente começou já o dia 7 da matina, 7 da matina o dia tá pra começar Calma, 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 foca, foca, foca Então aqui ó, tivemos já umas plaquinhas, mas lógico que todas essas já são esgotadas Quem conseguiu pegar ali Teve 6750 XT, teve 3060 Ti, o modelinho da Inna, aquela Etio com RGB triple fan, maneiríssima E teve a 3060 também uma peça Aí teve headset HyperX, já acabou, tudo já acabou O que eu vou mostrar pra vocês aqui não acabou ainda não 99, headset HyperX, 129, o de 50mm, what the fuck What the fuck Aí tivemos outras que eu já vou começar a mostrar pra vocês Beleza? Então ó, vamos começar pelo hardware Não sei se eu vou ver se o monitor ainda tá Tá, tá bacana, tá bacana Acabei de abrir esses aqui, então tá caveira Não sei se você vai conseguir pegar, mas vamos lá Baixou o precinho aí do monitor da Samsung de 24 polegadas Eu tenho aqui um da Samsung painel VA Antiguinho, né, deve ter já seus, cara, mais de 6 anos Esse monitor aqui O painel da Samsung é diferenciado, eu gosto muito Samsung LG eu trabalho muito mais, eu já trabalhei muito mais com os painéis da Samsung Porém tive também o prazer de trabalhar com alguns da LG E a qualidade é semelhante Mas eu ainda prefiro um pouquinho, um toquezinho nos painéis da Samsung Então temos uma oportunidade aí de um padrão O preço tá bem agressivo, 789 Painel VA da Samsung de 24 polegadas Pra você jogar e ter uma qualidade de imagem maneira Não só pra jogar, pra ter fidelidade, né, pra você trabalhar também Nada muito, tipo 144 Hz Nenhuma feature, né, gamer Caraca, boladona, pelo preço aí 144 Hz Ainda mais Samsung, não tem condições Mas aí eu trouxe pra vocês uma oportunidade bacana Até mesmo, talvez aí, você que tem um setup mais evoluído Botar de um monitor secundário Tô falando um pouco rápido, rapaziada, porque tem muita oferta aqui Que eu preciso mostrar pra vocês Custo-benefício Cara, hoje vocês pedindo bastante aí o mais BQ50, né Até mesmo pra começar já a utilizar o PCI 4.0 E tem o modelo da Asus TUF Que é incrível, né Maravilhosa Saiu por 799 algumas vezes aí Mas sai e já acaba muito rápido 799-529 Grava aí Tá, 899 Um belo preço da B550 A Ores Elite também Mas eu ainda ficaria com esse preço da Ores Eu ainda ficaria com a Bios Eu acho o custo-benefício melhor Né, questão de VRM Aparelho Né, a Bios, cara Bacana também Quatro slots de RAM ali Tem o O 2 M2 ali pra você botar O mesmo chipset Parte da USB também bem semelhante Então Cara O custo-benefício dessa placa é monstro Você que vai montar um PCzinho aí O 6, Core, Octa, Core, 5700X E quer botar uma plaquinha de vídeo Forte, pesada Enfim Dá pra cair no custo-benefício maneiro Beleza? Não precisa de um investimento Tão grande assim Em placa de vídeo Dependendo da tua proposta Placa de vídeo não Placa mãe Processador, cara Monstro, monstro Caiu mais um pouquinho o preço dele Reparem que já tem um pouquinho de escassez O que tem dele aí Com o Cooler Box Já tá 800 e pouco Né O 3,600 Voltou a bater 1.200 Foda-feira Não faz sentido esse preço do 3,600 Ele é praticamente um 3,600 E ele tava 6,99 Chegou a bater 700 E uns quebradinhos 720 Mas já teve uma oportunidade aí Agora de novo 689 Né Cara É o melhor custo-benefício Você que tá querendo montar um PCzinho Força de 10,400F Força do 3,600 Você que não conhece o processador ainda Tem um vídeo recente Que eu gravei aqui no canal Mostrando Homem-Aranha Mostrando outros jogos Tem um PUBG Instrução de quadros Jogos de FPS Pra você ver De Battle Royale Né Então É uma ideia bacana Pra você Tem vários vídeos do 4500 Aí na internet Pra você ver A potência da criança Então a gente já juntou Placa-mãe processador Plaquinha de vídeo Cara Estou atualizado nessa Porque era a última pecinha Né Tá bom esse preço 30% a mais que 16,50 Isso aqui é 16,50 Super É uma plaquinha Que cara Quando ela lançou Era o xodozinho da galera Só que ficou muito tempo Fora Então A galera meio que esqueceu dela Né A única opção barata Que a gente tinha Era 16,50 Nossa Não tem condições Né Não tem que não tenha condições Ela tem o público dela Mas tipo assim A gente que joga um degrauzinho Quer jogar de tudo Pelo menos Toma qualidade média alta Ali Né Essa daí já se encaixa Mais nos jogos pesados Pra essas propostas Né A 16,50 É bem de entradinha Né Essa como eu disse 30% a mais E pô No preço aí Tá batendo às vezes 100 reais a mais Então essa daqui Pra mim é o melhor modelo De entrada Pra você investir Hoje Tá Que é a Pô Lógico que a 16,60 Super Seria mais interessante E às vezes É que em 300 400 reais a mais Tu consegue uma Né Mas aí Comentando degrau De degrau Daqui a pouco A gente tá em 3 mil reais SSD tem algumas ofertas legais Tinha a data de novo Falcon Hoje Habilitou Mas já acabou Então não vou mostrar Tava lá Tá lá no Telegram Mas não adianta clicar Que ele já zerou Não sei se ele voltou Fica ligado no Telegram Que você vai se ligar 480 GB 239 O preço tá bom Recente ele saiu Por 270 280 reais Que é Quase o preço Do Do M2 Né Esse daí já Pô Bem mais interessante Né rapaziada Aí sim Faz o precinho do Sato 500 GB Que pra mim Já tá de excelente tamanho Pra grande maioria Da galera 500 GB Fica de novo 481 Que isso Mas tá muito caro 4.0 Bichão Né Velocidade aí De 7400 de leitura E 7000 de gravação Isso aí é pra quem quer Alto Porque quando você quer Montar um PCzinho Pra edição Né Quer Estar lá Velocidade máxima Em disco Que isso é importante Pra caramba Você sabe disso Né Daí ó 512 Dá pra montar um belo PCzinho de edição Né Até mais Tem outras propostas Também Fala edição Que é o que eu manjo Às vezes você Que tá fazendo Design gráfico Não sei Nem se diz Que conta muito Mas vamos lá Ó Memória Também tem uma sequênciazinha Boa aqui de memória Temos esse kit aqui 2 de 8 2.666 Cara Saindo 150 reais Cada módulo Maneirinho 150 reais Tá agressivo Pra você que tem Um telzinho aí Que é habilitado Tem mesmo Um atlonzinho Que você Tipo Né Precisão de Joguinho Escritório Né Dá pra você Até mesmo Você manja Fazer um Boversão Né Memórias do Aloy São memórias Que a Aloy faz Memória pra HP Faz memória pra HyperX Então são memórias De qualidade Aí tem a Fury Também A Kingston Fury 180 né 180 reais 3200 Acho que CL16 Tem a XPG No mesmo preço Também 3200 CL16 Uma vermelhinha Uma pretinha Ambas Qualidade monstra Preço bem agressivo Cara A memória Tem muita coisa No site Deixa eu ver Se isso aqui já acabou Ih Renovou de novo Ah Aumentou Ah não Mesmo preço Us Us É Tem muita memória RGB Ó Muita 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 Memória no site Né E o preço Tá legal Compartilhei mais cedo Também aquela D50 Da XPG Aquela com RGB Cinza com RGB Já acabou também Tá lá 220 e pouco Fonte Essas duas Pra mim Melhor custo benefício Cara Electro V2 Passou bem No Testate Lab Né A PCS Caprichou Nos últimos produtos Não vou falar Últimas fontes Não Últimos produtos A PCS Estão bem caprichados E cara 339 600 650 watts O preço Tá bom Parece até a de 600 O super frame Né O preço E a super frame Também bate 650 Ali mais ou menos Então É o melhor Custo benefício Pra você Que quer uma fontezinha Com uma potência Um pouquinho melhor E é PFC 80 plus bronze Né 3 anos de garantia Com a PCS Direto aqui Brasil PCS é brasileira Não sei se você sabe E a outra fonte Que eu achei Também bem interessante 550 da Kuga Bronze também Kuga Porra Marcão Dispensa comentários 279 Né Sempre Tem watts a menos Precinho A menos Ah Tô montando Precisão intermediária Aí 2060 Sei lá 1660 super 1650 super Essa aí tá perfeita Tá perfeita Gabinetezão Tem esse aqui Barateza Né O Ninja Shura Mini tower Bacana Gabinetezão Ninja Com portinha de vidro Com esse design Aqui maneiro Na frente Mesh E Mesh E Tampa Que dá um Design maneiro Vou te mostrar um aqui agora Daqui a pouco Que é maneiro pra caramba Presta atenção Gabinetezão Sem fã Sem nada Duzentão Tá bom É pra você investir Não investir em fã Nada disso Em PCzinho De entrada Aí tem o Grey Apple Que a galera adora Sem fã também Ilustrativo Fã aí 269 Vido temperado Também Bacana Lembra bastante Will Jack Irmão do Jack Esse aí E esse camarada Aqui pra mim Cara Se fosse pegar Um webinete Hoje Barateza Custo benefício Eu pegaria Esse cara aí É da Da Game Max Com os três fãs Olha lá Acompanha Três fãs A frente dele É de mesh Ó Bonita Com um design Aqui um cinza Pô Achei caprichado Essa frente dele E o cinza daqui Ele entra na paleta De cores Desses cinza Aqui também Eu gosto Vocês podem ver Design Pode ver que é o mesmo cinza Que é utilizado na logo Não fica um carnaval Fica maneiro Fica maneiro Olha aqui Como é que é a traseira Do bichão Toda bonitinha Pra você organizar cabo As baiazinha Pra você botar SSD IHD Fundo Tem o coolerzinho Aqui ó Pra você refrigerar A traseira Da placa mãe As paradinhas Interessantes A paradinha maneira Você mexe Baia do HD Se tira pela frente Gabinetezinho Bem bolado R$350 Com três fãs Os benefícios Tá monstro Tá bacana Tecladinho Deixa eu ver se essa porra Tá on ainda Tá caro Cherry Max Os melhores switches Do mundo Corsair Cherry Max Speed Com várias funções R$699 Preço de live Se você pesquisar isso aqui Vamos dar uma pesquisadinha Rapidinho Só pra você ver Preço da criança Milão Terabyte R$1.000 R$1.900 R$1.000 R$1.000 Tecladão Parece ANSI Parece ANSI Nob de áudio Multi Multimídia Porra Puta teclado Apoio de punho Né Monstro Switch Monstro R$699 Se eu tivesse assim Precisando E porra Tivesse bala Pra investir Num tecladão Desse aí Nunca eu não tenha Mas Não tenho coragem De pagar R$699 Um teclado Mas Eu sei que a qualidade É monstra Mas deixa Deixa a qualidade Monstro Pra quem precisa Pra mim não Pra ficar fazendo Promoção de live Aqui Pra pá 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 Quebra o teclado Se quiser que você ia Seria uma boa Vai durar bastante Fãzinha R$99 Três fãs ARGB Com controlador Barateza Você Botar aí No seu PC De entrada Waterzone R$715 Brabão O preço Do Illusion Da Cooler Master Cara Monstro Cooler Master Já trabalhei Faz Belos Produtos E Water Cooler Não é diferente É Water Cooler A gente fala De especialidade Da casa Então 360mm 715 Pó Mas E aquele Da First Play E tal Cara Marca é marca Essa marca É pra brigar Com as grandes Lá E tá Num preço Bem Mais Tipo Esse aqui É o preço Do Lian Lee De 240 Cooler Mais um Barateza R$14,90 Esse aqui É de 140 De 140mm Tá Quando sai O de 120 Geralmente R$9,90 R$12,90 Esse aqui É o de 140 Toma cuidado Com o teu gabinete E compatibilidade Beleza Deixa eu dar uma olhada Aqui no Telegram Se sabe mais alguma coisa Ó Monitorzinho Ninja Barateza Esse aqui Fora E sai mais agora Aqui Cara Fica ligado No Telegram Ó 559 Baixou Mais ainda O preço 22 polegadas 75 Hz Full HD HD Não Full HD 559 Maneiro Rapaziada Maneiro Ele é maneiro Esse monitor Aqui Mesmo sendo TN Ainda tem Uma qualidade De imagem Boa Porque eu já vi Pessoalmente Depende muito Da marca Depende muito Do que É a proposta Ele Tipo Ele vai ter A característica Que você Dá uma Jogadinha De lado Assim Ele perde Um pouco Daquele Da nitidez Da imagem Não é nitidez Ele fica Não fica com as mesmas cores Ele perde um pouco O único que não perde É o painel IPS Você consegue ter A mesma parada Em qualquer ângulo De visão Aí não perde Fechou meus queridões Então Agora é só isso Vai entrar mais Fica ligado No Telegram Que vai entrar mais Fechou Lá é pra você Pegar as boas Meu querido Fiquem com Deus Forte abraço Me toca no seu coração E valeu Tchau 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 Tchau